Este é o Centro Esportivo La Loma, situado na cidade mexicana de San Luis Potosí, a 335 quilômetros de Guadalajara. Aqui as equipes brasileiras de atletismo, natação, taekwondo e triatlo farão a preparação para os Jogos Pan-Americanos. O lugar tem 125 mil metros quadrados e foi planejado para servir como ponto de adaptação à altitude, pois fica a 1.960 metros, acima do nível do mar. Além dos brasileiros, integrantes de seleções de outros 20 países também deverão passar pelo complexo até o início do Pan. Nesta piscina, por exemplo, treinará o campeão olímpico César Cielo. Mauro Image, também medalha de ouro em Pequim, irá fazer a preparação nesta pista e é referendada pela Associação Internacional de Federações de Atletismo. De acordo com o Comitê Olímpico Brasileiro, dos 524 brasileiros inscritos para o Pan, cerca de 110 deles deverão passar por La Loma.